Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Estamos avançando em dia a dia. E você, quanto que você já aumentou na sua receita? 2%, 5%, 10% com as táticas que já foram passadas. A gente está só esquentando os motores. Tem muito mais pela frente. Por enquanto, a gente criou a base e está começando a escalar na qualidade das suas táticas de vendas. Então, vamos lá. Essa aula é muito tranquila, muito simples. Eu quero que você entenda primeiro um conceito. O conceito de objeções ou ruídos também. Mas é o seguinte, você tem um cliente ideal. Você sabe que ele é o seu cliente ideal. Conrado, o que é cliente ideal? Se você não sabe o que é cliente ideal, quer dizer que você não assistiu às aulas passadas. Então, o que você tem que fazer? Volta e assiste. Porque lá eu explico o que é cliente ideal. Então, eu tenho aqui um cliente ideal. Uma pessoa que tem uma grande probabilidade de comprar de você. Esse é o primeiro elemento. Segundo, eu tenho aqui a mensagem, que é a sua comunicação de vendas. Seja texto, seja áudio. É aquilo que você fala para vender. A mensagem. Conrado, o que é mensagem? Se você não sabe o que é mensagem, é porque você também não assistiu à semana passada. Então, assiste. E aqui eu tenho o funil de vendas, que é quando eu faço a mensagem chegar até o cliente ideal. Só que, lembre-se que eu tenho que chamar a atenção desse cliente ideal. Porque existe uma barreira aqui. E eu tenho que furar essa barreira e impactar o meu cliente ideal. De algum modo, chamar a atenção dele. Então, você pode falar o seguinte. Conrado, a minha mensagem está perfeita. Sabe por quê? Porque eu construí a mensagem, segundo você mesmo disse, com tudo aquilo que eu estudei do meu cliente ideal. Que é o meu primeiro P. Que eu não vou ter tempo de ensinar o primeiro P aqui. Mas é a pesquisa. É o primeiro P dos oito P's, que é o método que eu ensino. Então, você descobre quem é o seu cliente ideal. E constrói uma mensagem perfeitamente, completamente adaptada a ele. Ou seja, sua mensagem está excelente. Você cria um funil de vendas, que também está excelente. Está chegando. Você cria alguma coisa que faz ele chamar a atenção. Que faz chamar a atenção dele. Só que, mesmo assim, você não vende. E quando você não vende, o que você pensa? Caramba, por que eu não estou vendendo? Porque existe algum ruído. Existe alguma objeção que impede que ele vá até a sua empresa comprar o seu produto. Tem algum ruído. Esse ruído aqui tem um nome. Chama objeção. E existem várias objeções. Por exemplo, a objeção de... Eu não confio no vendedor. Isso é uma objeção. A objeção de... Mas entrega na minha cidade? Ele não compra enquanto ele não tem essa resposta. A objeção de... Mas será que serve para mim que sou advogado? Será que serve para mim que sou médico? Isso é uma objeção que os nossos treinamentos têm. Quando um advogado ou um médico fala... Mas, espera aí, você vai alavancar o meu negócio para eu conseguir mais clientes? Legal, mas eu sou advogado. Eu tenho um OAB no meu pé, no meu cangote. Eu sou um médico, eu sou um psicólogo. Eu tenho aqui o meu conselho regional ali, olhando para mim. E eu falo, sim, serve. Porque eu não ensino você a vender. Eu ensino principalmente você a gerar desejo no cliente para que ele queira comprar de você. É diferente, é totalmente diferente. O movimento vem de lá para cá. Não é você que tem que ficar empurrando algo para ele. É uma outra escola de vendas, que é fazer o cliente comprar de você. Ou seja, serve. O que eu fiz agora? Eu matei uma objeção. A objeção de... Eu sou advogado, serve para mim? Eu sou médico, serve para mim? É uma objeção. Eu tenho uma objeção também de... Ninguém pode saber. Eu tenho vergonha. No caso de uma doença, por exemplo... Eu tenho uma doença grave. Eu não quero que ninguém saiba. Eu tenho vergonha disso. Você tem que matar essa objeção. Ninguém vai saber. Ou então, a objeção de... Ah, mas quanto tempo leva para eu conseguir fazer essa transição de carreira? Isso é uma objeção. O tempo, qual é o custo da mudança? Não tenho dinheiro, não tenho tempo. São várias objeções. Ou então, esse negócio não dá certo. Isso é mentira. Imagina, isso aí não dá certo nada. Isso são objeções. Enquanto você não mata essas objeções, você não consegue fazer a venda. Você não consegue fazer com que o seu cliente ideal compre de você. Compre a sua mensagem para lá no final chegar no produto. Não dá. Porque ele trava na objeção. Então, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir quais são as objeções para que você consiga matar as objeções. Se você não descobrir quais são as objeções, você nem ao menos vai ter a chance de brigar contra ela. Como que você descobre quais são as objeções? Perguntando. Muito simples. Perguntando. Você vai chegar para quem não comprou de você. Lembra que na última aula a gente fez uma pergunta para quem comprou de você? E qual foi a pergunta? Por que você comprou de mim? Agora, você vai perguntar para quem não comprou de você, por que você não comprou de mim? É essa a pergunta. Conrado, eu não tenho contato de quem não comprou de mim. Deveria. Porque você deveria ter feito. Tem um método, obviamente, que você como não sabe do método, talvez você não tenha feito isso. Mas o método que eu ensino, e eu vou falar para você aqui agora uma parte crucial do método, é. Primeiro, você faz a venda em duas etapas. A primeira etapa, você pega o contato daquela pessoa. Na segunda etapa, você vende para ela. Mas e se ela não comprar de você? Não tem problema. Já que você tem o contato, você vende para ela daqui a uma semana. Mas ela não comprou ainda. Vende daqui a um mês. Ela não comprou ainda. Vende daqui a dois meses. Se ela não comprou de você, é porque ela não teve alguma objeção dela aniquilada. Tem alguma objeção, tem algum ruído. Se a pessoa é o seu cliente ideal, tem algum ruído. Ela é o cliente ideal, ela precisa. E você escolheu um público que é pagador, então ele tem dinheiro para comprar também. Claro, mas ele não comprou. Tem alguma objeção que você não matou. E você tem que descobrir qual é essa objeção. Como é que você descobre? Perguntando. Perguntando como? Porque você, que eu tenho o contato aqui, é importante você ter o contato de quem não comprou de você. Você, que eu tenho o contato aqui, por que você não comprou de mim? E você pode mandar uma mensagem para quem não comprou de você, falando o seguinte, olha, eu sou do setor de qualidade aqui da empresa. E você é, você é o dono da empresa. Você sempre é do setor de qualidade da empresa. Eu sou do setor de qualidade e eu estou melhorando a qualidade do nosso serviço, da nossa comunicação. E eu gostaria de saber dois motivos pelos quais você não comprou da gente. É muito importante para a gente saber isso. E se você responder, eu vou te mandar um brinde, um brinde singelo, alguma coisa simples. Eu vou te mandar um brinde também para você. Ou você pode passar aqui na loja para pegar, tanto faz. Vai ter que ter alguma coisa gratuita para a pessoa querer responder. Por que dois motivos? Porque o primeiro sempre vai ser qual? Dinheiro. Ah, mas sabe o que é? Eu estou, nesse mês eu priorizei algumas outras compras. Então, porque as pessoas têm vergonha, principalmente povos latino-americanos, têm vergonha de ser brutalmente sincero, como a gente fala. Têm vergonha de falar, cara, o seu vendedor veio aqui, ele falou, ele errou o português, ele veio com a calça suja, sei lá. As pessoas têm vergonha de falar isso. Então, pergunte dois motivos. O primeiro motivo vai ser, não, financeiro. Ah, muito bom, financeiro, ok, financeiro. E o segundo motivo? Não sei. Se houvesse algum outro motivo para você não comprar da gente, qual que seria? Ele pode falar, ah, eu acho que o vendedor. É, o vendedor veio aqui e não me inspirou confiança. Ah, legal. Obrigado, eu vou escrever aqui. Muito bom. Agora você sabe de objeções. Uma é dinheiro, e muitas vezes é, mas a segunda é a objeção verdadeira. É aquela que fez realmente a pessoa não comprar. Porque dinheiro não é uma objeção. Porque se você vendeu para quem não tem mesmo dinheiro, você escolheu o público errado. O público que não poderia pagar para você. Agora, e lembra do público que te escolhe e o público que você escolhe. Lembra sempre disso. O público que te escolhe, talvez ele não tenha dinheiro. Mas o público que você escolhe, esse tem dinheiro. Porque você já escolheu o público pagador. Se a objeção é dinheiro para um público pagador, então isso não é uma objeção. Isso é uma inversão de prioridades. Existe uma outra objeção que fez com que o seu produto ou serviço não virasse prioridade para o bolso dele. Ele preferiu comprar alguma outra coisa? Ele preferiu fazer uma viagem? Ele preferiu jantar fora naquele dia? Então ele guardou dinheiro? Não, vou pegar esse dinheiro aqui, vou jantar fora ao invés de eu comprar esse produto. Inversão de prioridade. Quando você mata as objeções do seu futuro cliente, você coloca o seu produto na prioridade dele. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve um aluno meu, que hoje é um aluno meu, ele chegou e falou o seguinte, Conrado, eu estou guardando, eu não vou no seu curso porque eu estou guardando dinheiro para comprar um notebook. E eu estou guardando, esse dinheiro vai fazer falta no que eu estou guardando. Eu falei para ele, tudo bem, faz todo sentido, você tem todo o direito de guardar o seu dinheiro para comprar um notebook, mas o curso, a imersão 8P's, ela é um curso de alavancagem de negócios. Lá eu ensino muitas técnicas, o método 8P's, eu mostro exatamente como que a empresa alavanca e a gente tem centenas de questões de sucesso. Então se você for lá, em muito pouco tempo, pode ser um mês, pode ser dois meses, pode ser uma semana, dependendo da empresa, você vai alavancar o seu negócio. E você tendo mais dinheiro, lucro no seu negócio, você pode comprar quantos notebooks você quiser. E ele falou, putz, é verdade. O que eu fiz? Eu inverti a prioridade dele. Eu mostrei que o notebook que era a prioridade, passou a não ser mais prioridade a partir do momento que ele conseguiria mais dinheiro, não só para comprar quantos notebooks ele quisesse, mas para comprar viagem, para comprar um carro novo, qualquer coisa. E aí ele pegou o dinheiro, pagou o curso e acho que duas semanas, menos de um mês depois, ele já tinha alcançado a mesma receita que ele precisava vender, ele alcançou a mesma receita que ele já tinha gasto e comprou o notebook. E menos de um mês depois, ele ficou com o curso e o notebook. Ou seja, isso era uma objeção dele. Mas a objeção de não ter dinheiro não era a objeção. A objeção era, eu não estou vendo valor suficiente, ou seja, eu não estou vendo porquê que eu vou pegar o meu dinheiro, que eu estou guardando para comprar o notebook, para comprar o seu produto, o seu treinamento. Quando eu expliquei para ele o porquê, o que aconteceu? Eu inverti a prioridade e aí ele entendeu o real valor do treinamento. Aí sim, ele foi lá e comprou o treinamento. E depois comprou o notebook. Ou seja, eu matei uma objeção dele. É importante que você entenda quais são as objeções. Vender. Basicamente, são duas coisas. Aumentar valor percebido e você conseguir não deixar que esse valor diminui. Por quê? Porque esse valor diminui quando tem objeção. Então, eu aumento o valor percebido. Aumento o valor percebido. E depois faço o quê? Não deixo que o valor percebido diminua. Como? Matando objeções. São as objeções que diminuem o valor percebido. Eu não deixo que o valor percebido diminua. Faça a pergunta. O seu dever de casa é você perguntar isso para os seus clientes e você escrever aqui embaixo por que os meus clientes não compram de mim. Por quê? Escreva aqui embaixo. Ah, meu cliente não comprou de mim porque ele achou que eu não entregava na cidade dele. Mas eu entrego. Ele achou que ele não comprou de mim porque ele achou que não servia para o caso dele que era mãe com três filhos. Não serve. Lógico que serve. Ou então ele achou que o produto que eu coloco para fazer a deditização da casa prejudicava o cachorro, prejudicava o pet. Não, não prejudica. Quando eu matei a objeção, eu consegui vender. Então escreva aqui embaixo, escreva aqui embaixo por que o seu cliente não compra de você. Pega a resposta dele e coloca aqui. Esse é o seu dever de casa. E aí o que você vai fazer com essa resposta? Simples. Você vai pegar o seu produto. Digamos que aqui seja o seu produto. Então isso aqui é o seu produto. E você vai colocar a resposta que mata essa objeção onde? Na comunicação do seu produto. Lembra da aula anterior? Que você pega aquilo que a pessoa valoriza no seu produto, ou seja, o motivo pelo qual ela compra o seu produto, você coloca na comunicação. Aqui é a mesma coisa. Você vai colocar a objeção na comunicação do produto. E como que você vai colocar? Não citando a objeção. Nunca. Por exemplo, e você pode achar que o nosso produto dedetizador pode prejudicar o seu cachorro? Não, você não fala isso. Você fala o seguinte, e o nosso produto é pet friendly, ou seja, ele não agride os animais. Acabou. Simples assim. Você vai citar a resposta que mata a objeção sem citar a objeção. Isso é clássico em vendas. Não cite a objeção. Não fica levantando a bola. Simplesmente corta ela e acabou. Então você vai pegar as respostas que matam essas objeções e você vai comunicar isso na comunicação do seu produto, comunicação de vendas do seu produto, seja no balcão, e você vai ter um script para isso. Todos os seus vendedores saberão o que falar antes da pessoa perguntar, porque tem muitas objeções que as pessoas não falam. Elas simplesmente falam, ah, entendi, muito obrigado. Eu vou dar uma volta por aí, depois eu volto. Você não matou alguma objeção. Tem algum ruído que está prejudicando a compra. Quando você mata a objeção, o que acontece é que a pessoa passa da objeção e aí sim ela compra o seu produto através da sua mensagem. Então, seu dever de casa é perguntar para os seus clientes, por que você não comprou da gente? E responder isso aqui embaixo, pegar as respostas que matam essas objeções, colocar na comunicação do seu produto, e assim você vai aumentar as vendas. Vender é aumentar o valor percebido e não deixar que esse valor diminua, porque você vai matar essas objeções. Objeções diminuem o valor. Se você mata as objeções, o valor não diminui. Tudo bem? Então, é isso. Essa é a nossa aula. Nossa aula aqui. Mais uma tática para você aumentar a receita e o lucro do seu negócio. E agora você aumentou mais um pouquinho ainda a sua receita. Rumo aos 100% de receita. Desafio 2X. Até a próxima aula. Obrigado.